De volta com o nosso SIC Rural e lembrando que este WhatsApp que aparece aqui é para você falar com a nossa emissora, com a nossa produção, para falar de onde você está nos assistindo, que cidade, que estado, o que você gostaria de ver no nosso SIC Rural. Estamos aqui de braços abertos com este canal de WhatsApp para você deixar a sua mensagem e a gente com muito carinho atender a sua solicitação, ok? Mais uma vez está aqui, mande a sua mensagem agora para a gente. Gente, nós vamos falar de uma preocupação e oxalá que esta matéria ainda ao ar já esteja acontecendo o nível subindo do nosso Rio Madeira, porque é uma preocupação e mais do que isso, é uma necessidade de termos um rio trafegado novamente. E você vai conferir agora as últimas atualizações do Rio Madeira que está passando, tomara Deus que já esteja passado, um período muito crítico de seca. Veja. A seca no Rio Madeira, em Porto Velho, tem afetado negativamente os moradores ribeirinhos, causando risco de desbarrancamentos, escassez de água potável e dificuldades na navegação fluvial. No entanto, recentemente as chuvas no Peru elevaram o nível do rio em 20 centímetros, atingindo uma profundidade de 1,70 metros. A expectativa é que, até o final do ano, o nível volte à normalidade, trazendo alívio para a população. Até dezembro ele possa voltar à normalidade. Segundo os meteorologistas, os técnicos do hídrico, eles falam que o Rio Madeira pode chegar na cheia, ao máximo 13 metros. Então, gradativamente, o Rio vai estar com essa elevação. De acordo com o gerente de operação da Defesa Civil, Anderson Luiz, com a seca ainda presente no Rio, famílias ribeirinhas estão em situação de vulnerabilidade, sem conseguir trabalhar na produção ou ter acesso à água potável. Além da seca, a parte de agriculturas deles também são afetadas. Mas, até então, com essa chuva que deu recentemente, que foi pouca, abaixo da média, também não foi tão prejuízo para eles. Então, a gente vai identificar agora com a entrega de água, agora com a equipe. Se precisar mesmo, a gente vê que é necessidade de algumas famílias de cesta básica, a gente vai estar atendendo essas famílias vulneráveis. Devido à seca histórica registrada no Rio Madeira no início deste mês, a usina hidrelétrica Santo Antônio Energia precisou paralisar de forma temporária as operações dentro do estado de Rondônia. Com a retomada na vazão do Rio Madeira, eles retornaram, então, às atividades operacionais e agora contam com três turbinas. Nós estamos atualmente com uma vazão de 3.500 metros por segundo, que nos possibilita a geração com 11 unidades geraduras. Nesse momento, o ONS fez uma opção de nós despacharmos somente 3 unidades geraduras. Então, nesse momento, nós estamos gerando com 3 unidades geraduras, produzindo aproximadamente 210 megawatt-horas, alimentando esse sistema 230 mil voltas, 230 cavias, que é o sistema Acre-Rondônia. Segundo o diretor de operação, a usina depende diretamente da vazão do Rio Madeira. Conforme o aumento do nível do rio, mais unidades geradoras são colocadas em operação, aumentando a capacidade de geração da usina. Ele destaca que a bacia do rio está 74% no território boliviano, 14% no território peruano e somente 12% no território brasileiro. Para que não haja uma nova paralisação, é necessário que a chuva chegue a estes locais. Nós precisamos que realmente tenhamos precipitações, principalmente fora do território brasileiro. Isso vai garantir realmente que essa vazão se mantenha e comece a subir. Historicamente, nesse momento, nós já estaríamos numa situação de aumento da vazão, mas em função desse efeito climático que vocês todos estão acompanhando, temos sofrido essa consequência de redução de vazão e consequências para a produção de energia da usina também. Eu já disse e repito, todos sabem que esse programa é gravado e tomara que o nosso madeirão já esteja bufando, como diz o caboclo, né?